E aí turma, se você nunca veio ao meu canal, meu nome é Carlos, curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? Bom turma, saiu o novo filme do Halloween, que está aí nos cinemas, Halloween Kills. Esse filme era para ter saído ano passado, acabou por conta da pandemia, sendo adiado para esse ano. Conta a história dele, do melhor slasher que existe, Michael Myers. Bom, esse filme é uma continuação direta de 2018, que é uma continuação direta de 78. Basicamente, o filme Halloween é dividido em várias partes, várias partes que eu digo o seguinte, ao longo da história tiveram várias sequências. A primeira sequência foi o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Depois, eles excluíram do 3 ao 6 e fizeram Halloween 1, 2, continuando do 2, né, que já tinha, H20 e Halloween Ressão. Aí, o Rob Zombie resolveu fazer a versão dele, então ele excluiu o 2 também e todos esses outros e fez Halloween, Halloween 2007 e Halloween 2009. E essa agora é o quarto reboot, que Halloween 1, do 2 para frente, apagou tudo, Halloween 2018 e agora Halloween 2021. Então, esse Halloween 2021 tem algumas referências ao Halloween 2, como por exemplo, o fato da Laura Strode ficar o tempo todo no hospital. Foi a mesma coisa do Halloween 2. E a gente tem também, todo o que aconteceu depois do duelo de 2018, que acabou com o Michael Myers, ficou vivo. Nesse filme, a Laura Strode tem pouca participação e quem está mais ativa é a filha e a neta da Laura, que estão junto com o Tommy Doide, que é aquele garotinho do primeiro filme. O que chegou a ser interpretado pelo Paul Roode no Halloween 6, ele é o líder da caça ao Michael Myers. Porque nesse filme, todos que passaram pelo terror da noite de 78, que sobreviveram ao Michael Myers, se reúnem numa espécie de bar todo o Halloween. Mas aí, nesse filme, o Michael Myers volta a atacar, e liderado pelo Tommy, eles vão todos em busca dele. Inclusive, tem aquilo no trailer, é, hoje o mal morre, hoje o mal morre, ou seja, o povo está ensandecido atrás do Michael. Tem uma cena muito forte também, que é quando o povo confunde o Michael Myers com um camarada que estava ali no hospital. E ele acaba tendo que se suicidar para não ser massacrado pelo povo. Ele escolheu uma morte, vamos dizer assim, menos dolorida, porque de todo jeito ele ia morrer. E ele, aparentemente, tinha problemas mentais também. Eu, particularmente, gostei do filme. Eu não achei superior nem ao de 78, nem ao de 2018, mas foi uma continuação decente. É um filme imersivo, que faz com que a gente entenda um pouco mais. Por que o Michael Myers é tão firme e forte, eles estão fazendo a transição do slasher para o sobrenatural, o que pode ser perigoso, porque o Rob Zombie tentou fazer isso no Halloween em 2009, e não funcionou. Vamos ver o que o Halloween Ends vai nos trazer. E, um outro detalhe muito importante, foi a aparição do Donald Presley como Dr. Loomis. A gente sabe que o Donald Presley faleceu há algum tempo, mas eu gostei muito deles terem recriado as cenas com ele. Eles, provavelmente, pegaram as cenas daquela época e encaixaram em computação gráfica para esse filme. Eu achei um mérito muito grande dos produtores do Halloween e de quem fez esse filme. Bom, eu vou dar nota 7 do Halloween Kills. Eu não tenho grandes críticas a fazer a ele. Eu acho que é um filme que me interteu. Mas, é claro que ele não foi melhor nem com o 1, nem com o 2018. E a gente espera que o próximo seja ainda melhor do que esse. Normalmente, em triologias, o 2 acaba sendo um pouco pior do que o primeiro e do que o terceiro. Mas, eu já vi gente falando que foi um desastre, que foi lamentável e não foi o meu caso. Eu achei interessante. Eu achei que as mortes foram bem intensas. E eu gosto do jeito de matar do Michael Myers. Que ele mata de um jeito simples e rápido. Sem toda a parafernalha do Jason, do Letterface, do Freddy Krueger. Ele é simples e direto. Toda coisa que eu gosto dele é que anda ao invés de correr. Nesse filme, ele tomou bala de todo mundo. Ali mais um final. E ainda assim, sobreviveu. Ou seja, mostrando que não é muito simples derrotar ele não. E isso é uma coisa que eu tenho medo. Porque o Michael Myers sempre foi um mortal que era esperto o suficiente para escapar ali da morte. Agora, eles botando ele sobrenatural, qual que vai ser a pegada? Que vão ter que usar algo sobrenatural para derrotar ele. Ele vai ficar meio invencível. O que pode, ao meu ver, perder um pouco da graça e da magia do personagem. Que a magia do personagem era o mistério. A partir do momento que a gente sabe que ele é um imortal. Meio que essa magia do mistério, eu acho que... Vamos dizer assim, perde um pouquinho. Mas vamos ver o que eles vão explicar no Halloween Angels, que vai ser lançado o ano que vem. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço e até mais.